Oi, hoje eu vou te ensinar a fazer um nhoque sem glúten e vegano e para isso a minha base vai ser abóbora e farinha de arroz. Vamos começar? A primeira coisa que eu fiz aqui é o que eu aconselho que vocês façam em todo o nhoque. Ao invés de cozinhar a raiz ou tubérculo que vocês vão usar, eu aconselho que vocês assem isso. Primeira coisa, você não corre o risco do vegetal absorver muita água e assim você acaba tendo que usar muito mais farinha e acaba virando um pãozinho que pode acontecer com o teu nhoque. E a segunda coisa é porque eu acho que às vezes o sabor dá uma realçada, especialmente na abóbora que é o que eu vou fazer agora e nossa, fica um saborzinho muito melhor assado. Para assar eu levei para o forno sem sal, sem azeite, sem nada, nem cobri, coloquei no forno 40 minutos, 200 graus e esperei ela ficar bem molinha, mas isso dá uma variada de forno para forno. Então vai espetando com o garfo quando ela estiver bem molinha porque já tá no ponto. Tirando do forno, eu tirei a casca e agora eu vou amassar aqui com vocês para a gente dar sequência à receita. Nessa etapa você pode inclusive colocar no processador. Eu prefiro fazer com o garfo porque eu acho que o nhoque fica um pouco mais rústico e eu até gosto de pegar uns pedacinhos de abóbora no meio dele. Aqui eu tenho aproximadamente 200 gramas de abóbora, o que dá mais ou menos uma xícara e um quarto aí se você não tiver uma balancinha para pesar. Para essa medida eu vou colocar um quarto de fécula de batata ou de polvilho doce. E para essa quantidade de abóbora eu separei meia xícara de farinha de arroz, que eu te aconselho colocando bem devagarzinho. Quanto menos farinha tiver o seu nhoque, mais leve ele vai ficar. Então eu vou colocando bem aos poucos. Vou colocar uma colher de sopa de azeite. Quando ela já tá pegando forma, eu gosto de fazer com a mão para eu realmente ter um pouco mais de noção aí do ponto da massa. E aquele mesmo conselho de sempre. Uma mão limpa e uma mão vai fazendo o trabalho para caso você precisar de alguma coisa, você tem uma mão para pegar. Enquanto eu vou mexendo aqui, eu vou colocar aproximadamente meia xícara de chá de sal. Como eu gosto do meu nhoque bem leve, eu nem espero ele desgrudar dos meus dedos, tá vendo? Se você quiser colocar um pouquinho mais de farinha, coloca, mas eu te aconselho que realmente tenha muito cuidado com isso, porque o nhoque, quanto mais levinho, mais gostoso fica. Como eu sei então que é o ponto dele? Quando ele já tá começando a dar para fazer, ó, o formatinho de minhoquinha para a gente cortar aí os nhoques. É importante a gente ter na cabeça que sempre que a gente vai fazer uma receita que tem que enfarinhar a bancada para enrolar ou para amassar o pão, etc., que essa farinha que a gente colocou na bancada também vai entrar na receita. Então é por isso que eu deixo esse meu um pouquinho mais de farinha de arroz para esse momento da bancada, que é onde eu vou enrolar o meu nhoque. Agora na sua pia, em uma tábua, onde você quiser, você vai colocar um pouquinho de farinha de arroz. Eu separei aqui 1 quarto de xícara, que é o máximo que eu quero usar. Coloca a farinha de arroz. E aí você vai começar a fazer os nhoques. Eu dou uma enroladinha por aqui. E depois vou abrindo aqui. Hum, necessita mazarina, Dani. Depois que você abrir a massa, você já pode cortar. Eu gosto muito do formato do nhoque mais achatadinho. Então, eu achato aqui ele um pouco. E corto. Eu vou pegar aqui, vou começar a fazer a minhoquinha com a mão, e aí vou para a bancada. Dou a minha achatadinha. E vou cortar. Troquei a faca dessa vez, porque aquela outra não estava sendo muito boa ajuda, hein? Ó, essa daqui bem melhor. E vou deixando aqui no canto. Vai sempre colocando mais farinha, tá? Tem outras duas formas que você pode decorar o seu nhoque. Caso você tenha cortado desse jeito que eu fiz, a primeira é pegar um garfo, você vai pegar o seu nhoque e você só vai marcar ele assim. Pronto. A segunda forma é mais tradicional. Você vai fazer o seu nhoque como uma bolinha, vai colocar ele na bancada, apertar com muita delicadeza o garfo e arrastar o seu nhoque. Ele fica lindo. Vou fazer outro, para vocês entenderem bem. Bolinha. Arrastei meu nhoque. E ele fica assim. Ou se você estiver com pressa, assim eu já acho que está lindo. Aqui eu vou colocar a minha água para ferver. Quando a sua água ferver, é só colocar os nhoques. Tá vendo que eles ficam ali no fundo? Assim que eles subirem para a superfície, significa que está pronto. E você tem que ficar aqui realmente de olho, porque elas nem sempre sobem ao mesmo tempo. Tá vendo? Vai subindo uma a uma e aí você vai tirando. E vai esperando as outras irem subindo também. Essa quantidade me rendeu duas porções iguais a essas e eu vou te ensinar duas maneiras diferentes de comer. Sendo que você tem infinitas maneiras de comer. Você pode fazer com pesto, você pode fazer com o melhor molho branco do mundo, que inclusive eu já ensinei aqui, vou colocar aqui para vocês. É só clicar. E aqui eu vou te ensinar a fazer com o azeitinho na frigideira. Primeiro, você vai aquecer a frigideira. Colocar o equivalente a uma colher de sopa de azeite, mais ou menos. E colocar o seu nhoque. Se você tiver ervas frescas, fica maravilhoso aqui. É que eu realmente não tenho essa época do ano aqui no Chile, não está sendo tão fácil. Eu queria colocar sálvia. Eu acho que é a que fica mais maravilhosa aqui. Mas é muito simples. É só você deixar aqui no azeite por alguns minutinhos. Pode pôr um alho, pode pôr sal, pimenta negra, o que você quiser. O azeite é uma forma super simples quando você não tem nenhum molho por aí. Super rápido. E a segunda forma é com o molho de tomate assado. Maravilhoso, o melhor molho de tomate da vida, que eu também ensino. Vou colocar aqui. Não sei. Vou colocar aqui para vocês clicarem. Sem mais delongas, agora eu vou provar. Está muito bom. Hum, Dani, está incrível. Espero que te guste. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado dessa receita. Se vocês gostaram, deixa um like aí para mim. Se inscreve no canal e ativa as notificações. Até a próxima, porque eu vou ficar aqui comendo mais. Tchau. Tchau. Tchau.